Em 2017, o Juventus achou que era a hora de contratar um novo goleiro e tentou trazer uma estrela, ou pelo menos alguém que tinha status de estrela. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo mais uma camisa de goleiro para vocês, uma camisa de 2017. Nós vamos trazer as duas versões que tinha, as duas opções que tinha para o goleiro. Em 2017, o Juventus era patrocinado pela Superbola, que fez uma das camisas que eu acho as mais bacanas que a Superbola produziu. É uma camisa cheia de detalhes diferentes, tem vários recortes, várias coisas curiosas aqui, formatos aqui. É uma camisa bem legal, eu acho bem legal. E tem esses pontinhos aqui também no tecido. Mas vamos falar primeiro de uma coisa que é uma exclusividade desse uniforme e desse jogador também. Ele merecia? Não sei, eu acho que não, honestamente. O Juventus trouxe em 2017 um goleiro novo, que, bom, ele não era novo no clube, ele já tinha passado pelo clube em 2007. Nós estamos falando do Deola, né? Como se não bastasse apenas vir e ser o titular da posição, ele ainda conseguiu aqui banca suficiente para colocarem o autógrafo dele na camisa. Foi o primeiro e único caso de jogador do Juventus a ter esse privilégio aí, né? De ter o nome na camisa. A camisa foi vendida também nas lojas com o nome dele escrito aí, aliás, o autógrafo dele escrito aí. Até aí tudo bem, tudo bonito, tudo maravilhoso, se não fosse o caso de que o Juventus já tinha um goleiro, que era o André Dias. Um goleiro que vinha de campanhas aí de sucesso, ele tinha sido um dos heróis do acesso em 2015, né? Bom, trouxeram então um goleiro de mais nome aí, de mais peso, que era o Deola. E isso deu certo? Não, não deu certo. Em pouco tempo o Deola já perdeu a posição para o André de novo. E o curioso é que a camisa reserva também já trazia o autógrafo do Deola, então quer dizer, seja titular ou reserva, a camisa dele já estava preparada para ele. E o André acabou usando a camisa com o autógrafo, essa aqui é uma camisa 1. O André acabou usando a camisa com o autógrafo do outro jogador mesmo, ele não se incomodou muito com isso, não. Tá aqui as costas da camisa, né? A camisa ela tem uma barra com uma faixa, uma barra aqui, grenar com uma faixa grenar, eu acho bem legal essa camisa. Aqui um recorte também em cima, aqui grenar também, tem uns painéis aqui de ventilação, né? Para dar uma arejada na camisa também, né? Vamos colocar assim para ver melhor. Tem aqui uns painéis também laterais, né? A faixa, ela invade aqui, a parte traseira invade da frente aqui. Então é bem interessante, é uma camisa bem interessante mesmo. Bom, a opção era a camisa preta, né? Pelo menos acho que é preta, não sei, batendo a luz aí, de repente ficou até uma cor diferente aí. Também tinha os painéis aqui grenars, aqui também do lado, na manga e aqui na lateral, com aquela barra também da cor grenar. Essa camisa aqui, ela foi montada, né? Com os patrocinadores da forma como seria a de jogo. Essa aqui também, inclusive, tem o patrocínio da Uber, que foi uma marca que anunciou no Juventus no segundo semestre, já sem o Deola. E sem o Deola, o Juventus, ele criou uma solução. Aliás, não foi o Juventus não, foi o goleiro Paulo Vitor, né? Que foi o titular no segundo semestre. Ele tampou o nome do Deola com um adesivo, um esparadrapo, uma fita. Bom, então, essa aqui também é uma camisa número 1, né? Como eu falei, é uma camisa que foi montada aqui para ficar igual às de jogo. Esse modelo e o modelo laranja foram usados na Copinha, né? Na Copa São Paulo, nessa competição, não foi usado o autógrafo, né? Foi usada só nessa competição com essa formatação aí, né? A gente vê aí na foto o Vitor Omena, que foi o goleiro titular do Juventus naquela campanha. O Silvio me lembrou aqui, pelas estatísticas que ele tem, o Deola foi titular por quatro jogos só. Então, acho que a preta ele nem chegou a usar. Foram quatro jogos só que o Deola ficou. O único jogador que teve essa distinção de ter o autógrafo na camisa, até hoje não teve mais nenhum que teve esse privilégio aí. Bom, então, essa foi... Vou juntar as duas para encerrar. Bom, então, essas foram as camisas que nós trouxemos hoje para vocês. As camisas de goleiro da temporada de 2017, feitas pela Superbola. Uma camisa que eu acho bem legal, bem bonita. As cores são bem bacanas. É um laranja que é bem chamativo, bem bonito, bem atraente mesmo. Essa aqui preta também é muito legal. Essas aqui estão preparadas para jogo, montadas para jogo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo também e de compartilhar. E indique o canal para os seus amigos que são juventinos, que gostam dos Juventus. A gente sempre tem histórias aqui para vocês. E no próximo vídeo tem muito mais coisas aí. E também camisas de goleiro, se vocês gostam, sempre vai ter aqui no canal também. E acompanha a gente nas redes sociais, hein? Até mais.